Bom dia! Estão bem dispostas? Eu digo bem dispostas porque 90% são mulheres. Depois há 10% de heróis aqui em Partido de Germano. Não, talvez mais. 20%, 80% é 20%. Temos aqui um mestre. José Pedro Croft é um mestre que consegue fazer pontos impossíveis entre o Porto, que é uma grande escola, e depois Lisboa, onde também estudou, ensinou, trabalhou. Eu não sei bem, ele depois vai explicar-vos. Se é escultor, se é escultor-arquiteto, se é escultor com arquitetura pelo meio de algumas das suas peças, como é? Uma coisa é certa, olhem para ele, é um jovem. Sobre recriar-se várias vezes ao longo da vida, continua a recriar-se. Tem tido sucessos cá dentro e lá fora, e tem aqui uma plateia de jovens que são supostos gostarem muito de artes plásticas. Se não gostam, têm mau gosto. E que vêm de origens muito variadas. Há a escola secundária de São João de Estoril, onde é que está? Ocuparam logo uma parte dos lugares centrais. Depois há o Centro Helen Keller, que é aqui nosso vizinho. Estava onde é o Helen Keller, aqui ao mesmo lado. Havia tempos em que tinha uma biblioteca, e vários doadores tinham dado essa biblioteca, e quem quisesse ir lá comprar, que era uma forma de apoiar o Centro Helen Keller. Eu passei lá muitos, muitos dias e muitas tardes, precisamente nessa tarefa, que é muito importante. E à escola de São João de Estoril, também fui. Algumas vezes, já lá vão uns anos. depois temos um colégio de Monte Maior, que é de Loures, que vêm todos bonitinhos, com um pullover, que é muito bem. E depois temos Augusto de Cabrita. Onde é que está Augusto de Cabrita? Está aqui na bonde. Augusto de Cabrita tem responsabilidade, porque era um homem, vamos dizer, no sentido amplo das artes visuais. era grande nome das artes visuais. E que ainda cheguei a conhecer, também cheguei a conhecer bem. Portanto, não pode ser mais variada a plateia. Vão ouvir aqui o mestre falar. Qual é a ideia? A ideia é, ouvem, depois perguntam tudo. Mas rigorosamente tudo. Pode ser? Com certeza. Pode ser. Aproveitem a ocasião, que é única. Porque a ideia é precisamente isto, é ter artistas a conversar com alunos de todo o país. Já houve escritores, já houve cientistas, já houve jornalistas, já houve desportistas. Agora, são alguns dos melhores de todos nós artistas. Muito obrigado pelo evento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma salva de palmas para aqui. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Estou muito contente por estar aqui. E queria começar por agradecer ao Sr. Presidente, ter convidado para me dar oportunidade de eu poder expor um bocadinho o que tem sido o meu percurso. Este convite veio através da doutora Isabel Alçada, que é uma pessoa que eu muito admiro e que serviu já a este país também, enquanto Ministra da Educação. Fico muito contente por termos aqui a Escola Secundária de São João de Estoril, o liceu onde eu estudei, e eu depois fui professor também, durante alguns anos. Portanto, há aqui a mudança de estatuto. Estamos num sítio e depois vamos mudando, e o mundo é sempre composto de mudança. e primeiro começamos por receber aulas, e depois tentamos partilhar aquilo que aprendemos com pessoas que estão à disposição e que têm vontade de o fazer. A arte, a escultura, a pintura, a arquitetura, o desenho, a poesia, são mundos infindáveis, que não acabam e que têm sempre possibilidades de novas abordagens e novos olhares. Portanto, eu vou começar por... Esta imagem é uma escultura que foi muito importante. Na altura em que eu estava justamente, era aluno de liceu e estava na Escola Secundária de São João de Estoril, e é uma escultura que tem 4 mil anos, egípcia. Podemos ver que há uma figura que é construída para a eternidade, portanto, para um tempo sem tempo. É uma figura que está de pé, tem na mão esquerda levantada, de forma a poder sustentar um bastão que já lá não está, e está em cima de uma pianha. Ela é duplamente poderosa, por um lado, pelas qualidades intrínsecas, e ainda mais poderosa, porque está numa vitrine, sobre a qual nós podemos ver, mas não temos acesso. Portanto, é uma joia, é um sítio, portanto, está guardada num sítio que foi concebido especificamente para ela, isso é a Fundação Gulbenkian, e o Museu Gulbenkian, criou vitrines especiais e desenhou vitrines especiais para cada uma das peças, e, portanto, faz com que as peças sejam vistas em condições ótimas e excelentes. Esta figura é uma figura que é uma representação, portanto, é um duplo de uma figura humana, que tem uma posição mais estática, olha sobre o infinito, portanto, dá-nos essa indicação de um tempo sem tempo, e ela em si é uma imagem a três dimensões, e o que é que nós vemos no vidro refletido, é a imagem da imagem. Portanto, estamos, por um lado, temos o jogo de transparências, por outro lado, temos os reflexos. Esta escultura e este museu foi particularmente importante na minha formação como pessoa, e na importância da decisão de dedicar a minha vida a estes assuntos, porque um artista não é uma profissão, é uma forma de viver, e é uma maneira em como dedicamos a um olhar para o presente, mas também para outros tempos e fazer cruzamentos com isso. A semana passada, curiosamente, estava em Madrid a pensar na conversa que iríamos ter aqui, e deparei-me com esta escultura que era um diálogo entre um artista do século XIX, que é o Rodin, e o Giacometti. Portanto, voltamos a ter uma base, como tinha na escultura egípcia, portanto, se repararam, havia uma base de madeira, e isso já faz com que ele, por um lado, está numa vitrine, mas, além disso, está em cima de uma pianha, portanto, ele já está separado da terra, ele já está num mundo paralelo. Aqui acontece exatamente a mesma coisa, temos várias figuras, elas foram modeladas em barro de uma forma informe, como se fossem só pegadas, como se não tivessem completamente aquela noção de perfeito e acabado, não existe no Rodin, existe a ideia de vida, de uma energia como se a forma já se estivesse a desfazer. Isso também tem a ver um bocadinho com a pintura do século XIX. Por debaixo, vemos cá embaixo da coluna e da base uns arcos que são feitos com bocadinhos de barro moldados em que quase estão ali as impressões digitais dos escultores e, portanto, continuamos a ter aqui um desfazer da forma. Uma geração depois, 30 anos depois, portanto, começámos há 4 mil anos, depois passámos há 200 anos e há 150 anos ou 100 anos temos o Giacometti que foi um escultor que olhou para o Rodin e, de alguma maneira, agarrou nessa base que era a desfazer-se e ainda com ornamentos, com relações de decorações, e ele vai e faz uma coisa ainda mais simples, ainda mais radical, com uma dureza como se a outra figura, que é uma escultura do Rodin, que são várias figuras e ele chama sombras, porque é sempre o mesmo corpo que está em posições diferentes como se fossem sombras que se desenvolvem no espaço. Aqui temos um bocadinho a mesma coisa, temos 4 figuras que são equivalentes em escala, estão umas ao lado das outras, de uma maneira que remete para a escultura egípcia e, ao mesmo tempo, elas funcionam como um múltiplo. A ideia de múltiplo é uma ideia contemporânea. Nós, na nossa sociedade ocidental, tudo existe de uma forma, na sociedade ocidental industrial, tudo existe por múltiplos e é como se todos os objetos não pudessem ser só um, são uma multiplicação deles. Portanto, é uma reflexão. Isto foi, eu olhei muito para o Jacob Metti, muito para o Rodin, muito para a escultura antiga, quando comecei a trabalhar com o João Cotileiro, que foi um, que é um escultor importantíssimo e, na altura, era um escultor absolutamente radical. Ele tinha feito uma escultura que está em Lagos, que é o Dom Sebastião e que foi um escândalo na altura, porque ele, justamente, pôs a escultura sem nenhuma base, sem nenhuma pianha. e, se tiverem oportunidade, é engraçado porque é como se fosse um homem articulado, como se fosse um action man. Isto é das primeiras esculturas que eu fiz no princípio dos anos 80, já lá vão 40 anos, e, a olhar para o Jacob Metti, mas é uma figura que está inclinada para a frente e ela, se não tivesse a base de pedra em baixo que a sustenta, ela, pura e simplesmente, não tinha grounding, ela caía para a frente. Esta ideia que aparece com a arte contemporânea que é, enquanto que a escultura há 4 mil anos era uma escultura para a eternidade, nós temos a noção de que a escultura é, quanto muito, para a posteridade e a posteridade pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser dez anos, mas tudo está em movimento, portanto, não temos a ideia da eternidade como havia antes. Isto é, também, uma representação feita, é como se fosse, a partir da escultura egípcia, que são, os baixos relevos, que são figuras que estão torcidas, que são intelectualizadas, não é, não existem assim na realidade, elas são forçadas na sua posição e é como que um lobo e um homem e é, no fundo, o nosso lado de cultura e o nosso lado de besta e de selvagem, não é? Portanto, a natureza por oposição que tem um programa próprio e a cultura que é já o programa da natureza, mas já humanizado, que é com um olhar com distância. Isto é uma coluna que eu resolvi trazer porque eu começo a fazer modulação, já não pura e simplesmente escavando um bloco de pedra, mas também justapondo elementos e alguns têm uma ordem e outros são completamente aleatórios. São feitos a partir de desperdícios de marmos industriais, que é um material maravilhoso que há em Portugal e que não custava dinheiro, portanto, também há a questão dos recursos e como é que se pode trabalhar com poucos recursos e encontrar sempre a forma expedita de irmos fazendo aquilo que queremos sem cedências naquilo que queremos, mas encontrar uma maneira que não tem que ser luxuosa, não tem que ser cara, não tem que ser... Portanto, há uma parte que eu fiz que são estas modulações da arquitetura e que foi curioso ter encontrado isso na base do Rodin, portanto, estas coisas acabam por estar-se todas em circulação, tropeçando-nos nelas. Eu nem sequer fui à procura, foi uma coisa que foi acontecendo. e se na outra coluna eu estava a falar sobre memórias de arquitetura, aqui estou a falar também sobre memórias de existência. Eu comecei a trabalhar em determinada altura com mobiliário, mesas usadas que têm uma história e a qual eu desconhecia. E quando nós somos crianças metemos debaixo das mesas, metemos debaixo de todos os lados e criamos o mundo exatamente e vemos o mundo, transformamos aquilo em casa, transformamos a realidade de uma forma muito criativa. À medida que vamos crescendo e vamos sendo mais formatados, ganhamos coisas e perdemos outras. E uma das que perdemos pelo tempo pouco que dedicamos é que passamos a olhar o espaço à volta e não o espaço por debaixo que fica neutro. Então o que eu resolvi fazer aqui foi agarrar numa mesa e pôr-lhe quatro placas de gesso com uma forma que é uma base de uma coluna. Portanto, de alguma maneira transformar uma mesa que é as mesas, os móveis, são, para mim, pessoas, porque existem quantas entidades e existem quantas realidades e têm caráter. Uma mesa assim é diferente de uma mesa que podemos encontrar aqui no Palácio, que é uma mesa de detalha dourada e de um enorme requinte. Esta mesa é uma mesa essencial que teve uso e que eu retiro do uso e ao retirá-la do uso e ajudar-me a contar uma história, ativando uma zona neutra que era a parte que estava debaixo da mesa e transformar em planos de luz com gesso, eu estou a criar outras possibilidades e uma nova leitura sobre aquele objeto e, no fundo, o que a arte faz é olhar de forma diferente sobre o mundo, ajudar-nos a olhar de maneira diferente sobre o mundo. E aqui é um momento posterior em que eu agarro numa cadeira e acordo metade, encosto à parede e ponho um espelho e o espelho vai refletir a parte debaixo da cadeira e é como se eu tivesse no fundo a reconstituição da cadeira original, coisa que é impossível. Portanto, estas impossibilidades a que não chamamos de contradições mas paradoxos é também um assunto que se ocupa a arte. E aqui é uma escultura que eu expus em Coimbra e era uma escultura que pertencia a Serralves e era uma escultura em que havia uns elementos de espelho que faziam um ângulo e esse ângulo estava virado para dentro e era limitado por esses vidros. Esta peça de alguma maneira trabalha sobre os limites do espaço que é aquilo que nós estávamos a falar sobre a vitrina a bocado que é eu posso ver eu vejo mas não tenho acesso. Isso é um assunto principal da escultura desde o início que é os cromeleques a separação de um espaço entre um espaço simbólico e um espaço profano entre um espaço útil e um espaço que serve para olhar para pensar para meditar. Acontece que esta peça estava em Serralves Serralves quis fazer uma exposição em Coimbra não encontrava os elementos em ferro e pediram-me para eu refazer a peça. Eu refiz a peça encomendei a peça dei as indicações e elas vieram contrárias dois elementos não encaixavam com os outros dois e então o que eu tive que fazer foi os quatro angles para dentro iriam funcionar como uma cruz se vocês imaginarem que este elemento está aqui para dentro e o outro a mesma coisa e o que eu fiz foi alterar a posição e fica como se fossem dois quadrados que se interligam se vocês virem de cima transforma-se dessa forma e funcionou perfeitamente portanto em vez de uma obra fiquei com duas este assunto é um assunto entre a escultura e o desenho entre a escultura e a cor para terem um bocadinho a noção para onde é que anda o meu trabalho há umas esculturas sempre à volta do paralelopípedo do retângulo que no fundo é a matriz da folha de desenho que é uma folha em branco que nós temos sobre a qual nós desenhamos e todo o meu trabalho quando fiz uma exposição no Centro Cultural de Belém em 2002 e tive que olhar para 20 anos de trabalho comecei a olhar uma coisa é a pessoa ir todos os dias ao hotel e outra coisa é ter que organizar e selecionar 5% do que é a sua produção para poder mostrar apesar do espaço ser 3.500 metros quadrados que é um espaço gigantesco no CCB havia zonas de 16 metros de pé direito havia peças que estavam penduradas a 8 metros de altura e portanto nós olhávamos de baixo para cima portanto e ter que selecionar e reparei quando comecei a selecionar que uma coisa é a pessoa vai ao hotel fazer cada dia uma coisa e faz de cada dia uma coisa de repente quando olha para 20 anos encontra um fio contor e descobri que eu nunca tinha saído do retângulo nem do quadrado e que limitava-me quase a fazer caixotes isto é para ter a noção de como é que aquela parte de cima e a parte superior como vocês viram era uma parte em relevo a parte de baixo é um triângulo vermelho e azul portanto quando nós nos deslocamos esta é a posição em que nós vemos um cubo azul, amarelo e vermelho quando olhamos de lado e do outro os azuis deixam de coincidir e o vermelho também deixa de coincidir e portanto eles começam a estar todos em movimento isto é um projeto que eu fiz no Brasil a seguir um projeto que eu tinha feito em Cascais que era ter pequenas superfícies de espelho a refletir portanto vamos outra vez ao mesmo assunto que é a escultura de exterior tem a ver com marcação de território compor e é ao mesmo tempo mas esse território está sempre a mudar e há sempre uma coisa em mudança e ao ter o espelho trago várias coisas que é trago a imagem que tem a ver com a fotografia tem a ver com o cinema porque à medida que nós vamos mexendo vão aparecendo coisas diferentes sempre nos espelhos e por outro lado eu ponho espelho sobre espelho ou seja eu tenho um lago com a água que reflete e ao mesmo tempo eu ponho-lhe um espelho que ainda reflete mais do que a superfície da água e ele está a 3 centímetros da altura da água de maneira a se manter limpo e a não se misturar com a água e esta foi uma exposição temporária que eu fiz e foi fácil de fazer porque era com então pus uns pedaços de cortiça vi que aquilo flutuava e fiquei contente houve um cliente meu do Brasil um colecionador que me disse você vai me fazer uma coisa destas para a minha casa para o meu lago e eu disse não porque se suja não se limpa vem as poeiras depois vem a água fica como os carros e ele disse você preocupou se você fazer e eu me preocupo com a limpeza porque limpeza não é o seu assunto então isto para fazer uma coisa para esta escala são espelhos de 6 metros de comprimento por 3 metros de largura pesam uma tonelada e foram produzidos em Espanha num dos únicos 3 sítios da Europa que existem na América Latina não há fábricas que produzam isto que é sem deformação planimétrica porque os vidros que nós vemos temperados para estar no exterior tem que ser temperado e para resistirem eles têm que ser quando são temperados deformam e isso não é importante nós não reparamos quando andamos por aí na rua mas quando se trata de um espelho e quando o assunto é um espelho como escultura toda a deformação planimétrica vai deformar a imagem e ao deformar a imagem vai de alguma maneira criar perturbação na leitura que não era o que eu pretendia isto é tiveram bom foi foi uma aventura porque o Brasil é difícil para importações portanto teve que separar quase um ano a produção foi caríssima o transporte foi caríssimo tiveram que se fazer umas portanto os flutuadores como há nas marinas para chegar aos barcos quando sai de terra até chegar ao barco há umas estruturas de madeira que quando nós nos pomos em cima elas vão abaixo e acima que são os flutuadores portanto teve que se fazer flutuadores calcular o peso exato para que ela ficasse exatamente nesta posição isto é outra posição portanto no fundo é como se eu fosse agarrar-se na água de um lago e lhe fizesse um photoshop para ir buscar nitidez àquilo que eu tenho na natureza e daqui passamos para Veneza isto é uma intervenção fui convidado para representar Portugal na Bienal de Veneza e com próximo do do local onde o arquiteto Sisa tinha feito uma arquitetura social ele e outros prémios nobres da arquitetura que é o Pritzker que é o Aldo Rossi o Amonino e o Rafael Moneo espanhol e eu parti da métrica da existência da arquitetura do Sisa pensei o lugar o que é que é o lugar Veneza é uma terra de lodo são ilhas de lodo é o sítio mais difícil para construir e no entanto foi uma cidade construída por comerciantes e que se transformou num dos sítios mais belos do mundo num tempo de magia em que foi preciso arquitetura mas sobretudo engenheiros que construíssem através de estacas é uma cidade construída em estacas em palácios extraordinários onde o vidro é o que marca no Oriente há uma uma enorme importância ao vidro e ao vidro de cor porque é uma energia da luz imanente que é a luz que atravessa e ilumina para dentro como nos vitrais nós temos nas igrejas portanto temos duas formas de trabalhar a luz e de manipular a luz uma é através dos vidros que despassam e projetam outra delas é através do espelho que recebem a luz e as devolvem portanto são duas formas de luz e a escultura mesmo quando é mármore ela trabalha com luz através dos vazios e dos seios e da posição de sombras e da reflexão de luz esta escultura tem 8 metros de altura portanto é uma escultura que se mede com a arquitetura isto é um palácio em cima da água o sistema de construção é eu optei por estacas e os cálculos de engenharia foram uma loucura porque não podia fazer sapatas de mais de 25 centímetros porque a arqueologia não me deixava e além disso o tempo a correr era rápido os custos alucinantes porque em Veneza cobram e cobram e cobram o que se quiser e portanto foi uma aventura mas enfim eu fiquei muito contente portanto do lado direito temos água aqui este espelho estes vidros estão a refletir há um vidro amarelo um vidro azul e há uma relação muito grande também entre Veneza e Istambul Istambul na Turquia onde começa a Ásia e portanto esta questão do comércio Veneza aporta para a Ásia a Turquia aporta para a Europa os migrantes o movimento o diálogo é absolutamente fundamental e atual portanto a partir de quatro retângulos que são iguais a todos os outros retângulos que você conta-se outra história completamente diferente há uma coisa que é muito importante para mim que é portanto cada vidro destes terá mais ou menos a altura são seis metros portanto tem a altura do chão aqui até o teto para terem uma ideia e para mim é muito importante nunca fazer o fascínio e o apelo através da propotência e da monumentalidade portanto as peças têm que ter sempre um tocato lá com o espectador e serem ligeiras e serem leves portanto isso para mim é uma coisa que é fundamental eu dou a mesma importância a um grande monumento ou a uma pecinha pequena e quero que a relação seja sempre uma relação horizontal e não hierárquica e aqui vem a imagem da água portanto é uma fotografia que é tirada da água e em que o fotógrafo apanhou-me ali a falar ao telemóvel ou olhar para o telemóvel ou qualquer coisa assim mas que eu apareço ali aqui neste sítio e que dá para perceber a escala com a escultura isto é uma escultura que me foi encomendada pela Fundação Fozum para Xangai portanto isto é uma fundação de um arquiteto inglês que é o Foster e pediram-me uma escultura que tinha dois meses para fazer e eu fiz-lhes esta proposta eram já as placas postas no chão mas inclinadas portanto sem serem autossustentadas e esta era houve os calcos todos que foram feitos para a China quiseram encomendaram pagaram e a única coisa que me perguntaram foi se eu tinha garantia que a ponham lá no mês e eu disse que sim não tinha problema nenhum e arranjei maneira de pôrem lá no mês quando foram ver o preço que custava levar esta peça de avião desistiram acharam que era impensável e portanto já tinham pago já tinha existido a encomenda já estava a peça produzida e portanto resolveram ficar com ela em Portugal dali a uns meses veio o presidente chinês a Portugal e pediram para ou puseram decidiram pôr no CCB uma forma portanto de estar presente esta obra quando fosse a visita do presidente chinês para uma exposição chamada Saudade que era a relação entre artistas portugueses e artistas chineses portanto isto é a peça que teve até há 15 dias aqui ao lado no Centro Cultural de Belém e agora passamos a outro assunto que é muito importante para mim que é a importância da cor na escultura e pediram-me para eu fazer uma intervenção no norte de Espanha em León num sítio especial também acabada de construir de um arquiteto espanhol Alejandro Zahera um grande pavilhão com 50 metros de comprimento por 15 metros de largura e 10 metros de altura e eu achei que aquilo era um grande pavilhão em vidro que tinha que fazer uns elementos de cor que cortassem essa passagem e ali ao lado havia um museu de escultura extraordinário um dos maiores e mais importantes que é o Museu Nacional de Escultura em Valhadolide e eu vi esta pietá e achei muito engraçado porque a cor o atrevimento da cor os verdes a virgem tem um manto de um lado é azul escuro do outro lado é azul claro portanto isto não são só cores isto é o azul celeste e o azul do universo ela tem um vestido de cor de sangue é como se estivessem carne viva portanto todos estes campos de energia são campos de energia não são pura e simplesmente cores para ficarem bem para uma paisagem numa pintura depois há as flores que são flores silvestres que estão na base e claro e há sempre este assunto que é permanente em relação à escultura e à pintura que as figuras importantes estão sempre num mundo já fora do mundo a virgem e muitas pinturas se repararem há sempre um tapete um tapete de persa muitas vezes em que ela já está dentro do tapete ela nunca está no nosso chão no chão que nós pisamos portanto essa separação é operativa e o que eu fiz a seguir a isto foi isto é um enorme pavilhão de e foi que tem vidro ao fundo e vidro à entrada foi criar como se fosse uns castelos de carta que de um lado tem uma cor do outro lado tem outra e vão mudando eles estão apoiados só num ponto isto depois também tem cálculos de engenharia difíceis porque cada uma destas peças pesa duas toneladas e está posto num ponto e o chão é um chão que era uma betonilha polida sílica portanto não era não é cá sabões nem e não se podia furar não se podia colar não se podia pôr sequer fita cola porque a sílica absorve e deixaria mesmo que os vapores levam perto de um ano a sair portanto ficaria completamente machado e era um edifício completamente novo portanto não era possível e isto eu só percebi quando comecei a colocá-las lá portanto foi um jogo de engenharia muito complexo mas também um grande desafio e isto são túneis de cor para onde se entra de um lado é azul do outro lado é amarelo outro é verde e vermelho e assim isto é a presença delas portanto aqui há jogos de simetria começamos com verde depois temos um azul depois um vermelho um azul e um verde e aqui temos portanto esse jogo de simetria que é uma enfim umas cores a parte do vermelho mais melancólicas mais mais sérias mais solenes e do outro lado encontramos estas cores e portanto é outro mundo portanto depende do sítio e do ponto de vista onde estamos e o ponto de vista onde nos pomos é o ponto de vista onde o mundo se nos revela portanto o mundo não é só uma coisa nem só outra é muito aquilo onde nós nos pomos e aquilo que nós vemos e que recebemos de volta tem a ver com o sítio onde nós nos pomos e agora aqui são desenhos estes desenhos são desenhos grandes e que tem a ver um bocadinho com aquilo que eu estou a fazer como esculturas que são placas que vou encostando e que vou sobrepondo aqui a imagem não é difícil não é uma imagem fácil aquilo que vocês veem e branco são linhas de tinta da China vão fazendo camadas e camadas de tinta da China portanto há um primeiro processo que eu faço a pincelada e que fica registada a mão a velocidade da mão a tinta que salta as aguadas que faço e essa marca dá-me uma enorme vida e depois há um outro tempo que eu posso levar três semanas ou um mês a trabalhar oito horas por dia a desenhar só linhas de tinta da China que têm 0,3 de milímetro portanto isto é outro desenho que é a mesma coisa há aqui um moaré que aparece confuso nesta linha mas que é o correspondente ao entrecruzar um par de linhas e aqui um branco que se vê aqui mais claro sobre a mancha também são tintas da China branca que geometriza aquela zona em dois triângulos um em cima e outro em baixo mas que são coisas muito sutis portanto não há uma coisa que se perceba logo o primeiro impacto é a grande mancha de cor e os pingados que neste caso vão para cima porque eu virei o desenho ao contrário e este é um desenho que também tem três metros de comprido por um metro e setenta e é esses planos que se encontram entre um diálogo e uma dança à procura de um espaço fechando-se em círculo sem chegar a fechar e a abrir e muito obrigado Ora bom é a altura de agradecermos esta lição vocês vocês perceberam qual é a ideia destes encontros perceberam porque havia perguntas preparadas depois surgiram outras espontâneas depois surgiram as espontâneas sobre as espontâneas depois até sobre o vírus perguntaram não mas é isso mas o encontro passa por isso há um tema da atualidade liga-se o tema da atualidade aquilo que era o tema para ser tratado quem já deu aulas que foi o nosso caso sabe quantas vezes não mudámos a matéria íamos dar uma aula e demos uma aula completamente diferente porque o tempo era diferente e o que tinha que ser tratado era diferente e foi muito interessante e estamos muito gratos porque foi além de ser uma lição de vida foi uma lição de ver a vida como é que foi a vida perguntaram na família como é que foi as várias fases da vida ficaram a saber tudo aquilo que era possível neste espaço de tempo saber e depois como é que vê a partir das suas obras ou projetando nas obras e para além das obras como é que vê a vida sua e dos outros e vocês estão com uma vida inteira à vossa frente vocês vão viver mais 90 anos 100 anos sei lá quantos e a vossa vida será tanto mais rica quanto mais forem capazes de de manter a curiosidade foi aqui dita curiosidade sejam curiosos curiosos queiram aprender mais queiram saber mais mas queiram saber não apenas recolher informação é perceber a informação é olhar para o detrás da informação isso é a diferença entre o olhar e o ver e o ver mesmo que não tenham muito tempo para pensar porque o ritmo de hoje é uma loucura sais-te uma aula para uma aula sais-te um ponto para um ponto sais-te de casa para não sei quanto caminho para voltar é tudo a um ritmo impressionante e navegar na net é isso é estar permanentemente em movimento mas conseguir ir para além do imediato para além daquilo que é óbvio e quanto mais conseguirem mais rica é a vossa experiência e mais realizados serão o que é ser realizado é serem mais felizes a pessoa é mais feliz se conseguir não apenas saber mais mas compreender mais compreender mais o mundo e compreender melhor a si próprio para enfrentar os seus problemas para enfrentar os problemas do mundo os problemas pequeninos nesta altura ou grandes tanto faz e depois cada vez mais maiores agora parecendo muito pequenos e por isso é que é muito impressionante ver como as pessoas com o talento com a criatividade do nosso convidado de hoje são muito simples quando explicam coisas que são muito profundas muito simples quando o José Pedro Croft diz assim quem arrisca acaba por ter sorte acaba por ter sorte ou então é preciso percorrer muitos muitos caminhos estreitíssimos até chegar a uma praça enorme é assim em vida por cada 10 caminhos estreitos chega-se a uma praça quando chega uma praça enorme se não tem a vida esses caminhos estreitos não chegavam e isso é uma experiência única e ali a colega de educação visual eu compreendo o drama porque o nosso sistema de ensino como muitos outros está concebido para a educação visual ser um complemento além daquilo que é muito importante que é A, B, C, D, E, F pois já agora para ficarem com algum gosto para realmente perceberem alguma coisa a mais tem a educação visual agora não é assim a educação visual atravessa toda a nossa vida se não atravessa nós ficamos com uma parte da vida coxa fica falta isso falta isso é uma pena falta isso bom portanto devemos muito hoje a esta conversa foi uma conversa que foi muito muito enriquecedora aprendemos todos imenso e vamos aprender até morrer sempre 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 aí uma pessoa que não sei se já ouviram falar o professor Eduardo Lourenço tem 90 e muitos anos e que pensa muito sobre Portugal viveu muito tempo em França e depois França e Portugal e agora Portugal e pensa muito sobre Portugal porque é que os portugueses são como são porque é que eram assim como é que vão ser como é que não são e é impressionante o que mais impressionante é que está agora um um fiozinho de vida muito frágil é que continua curioso há para o dos 100 anos a pessoa dizia bom já chega já foi curiosidade já chega um século agora é a altura de reforma não há reforma na curiosidade não há e ele não se reforma na curiosidade quer saber mais isto e mais aquilo e mais aquilo e pensa sobre isto aquilo e aquilo à sua maneira é um artista é um artista do pensamento e da escrita muito obrigado muito obrigado muito obrigado mais uma salva de palmas muito obrigado Sr. Presidente obrigado Sr. Presidente